oi nossa que peixe grande cara olha isso nossa que peixe grande a piracajuba gigante dentro aí pessoal para fazer uma pescaria hoje aqui lugar novo tá em busca dos piau lambari dourado de uma varinha que eu ganhei aqui vou fazer uma estreia tá já peço para vocês curtir compartilhar ajudar nós vamos ver se essa varinha que vai ser boa quero pescar aqui no rio e depois de armar para atrair a se eu pegar bastante isso não é lembro não quis em hoje ou então é eu e deus deus possa abençoar vocês que estão assistindo deus venha conceder para nós uma pescaria muito boa com muita fisgada né que deus venha nos proteger esse lugar que tem muita abelha só que é um lugar que ninguém pesca bem preservado tem que tomar cuidado e eu será metodo pegou os piau gente nunca mais peguei piau grande vamos ver se os dourados tá por esse lado aqui o lambarizinho tá puxando as mães jubinha certeza que deve ter dourado para cá e tô com a vara também pegou os dourados aqui ó é isso aí deus abençoe a todos para pescar tá aí pessoal armada pegar piau mandiguaçu dourado eu vou tentar pegar mais lambarii e tia vara armada aí ver que vai dar o fim primeira isca aí gente pensei que ia pegar isca e deu um lambarizão criado aqui ó poder usar pegar uma de isca graças a deus você que nem pegar vem aqui dentro tentar pegar outro aqui cortar ele armar a vara já tem que pegar um monte para poder armar e poder armar as varas lá bom mais tarde tentar pegar os dourados piau mas tem que pegar lambarinho tem jeito muito bom mas hoje não tá tão bom não tá meio estranho deve tá cheio de peixe predador aqui perto aqui eu peguei e olha só no rasca no rasca até o douradinho é a cada coisa vai e olha só no rasca no rasca e tem coisa que a gente não entende né tava no fundo até a peixe agora não tava pegando nada aí vem para o rasca e peguei só falta pegar outro nesse rasinho de novo e enquanto só o lambarii pessoal e a gente fez pegar peixe em eu vou subir aqui tentar subir aqui e tentar achar um jeito de subir e lá no posto tem lá na frente vou atravessar de aí vou subir aqui atrás que é mais fácil pegar mais E aí Ó, tinha a armada, tem um peixe ali, não sei o que que é, ó, deixa fisgar, ó, ó, eu quero pegar um barinho, mas tá difícil, nesse lugar vai ser um trabalho pra tirar, vou arriscar, é um arrisco, vou perder uma vara aqui, mas eu vou arriscar, é um lugar de peixe, hein, pessoal, eu tô arriscando aqui nesse pulso aqui, é um lugar de dourado, hein, é um bandinho amarelo, se pegar aqui é só um piseiro da bexiga, pra tirar isso aqui é quase impossível, mas não dá nem ligado não, vou deixar o pau tourar, ó a gareira aqui, ó, na frente, ó, tô preocupado, os lambarinho tá pegando, gente, de jeito nenhum, isso tá tudo com medo dos dourados, vou esperar um pouco aqui pra você pegar, o pessoal dá uma olhada aqui, ó, que lugar, hein, aqui, mas olha lá que ela que era d'água lá, lá é o lugar de pegar os dourados, hein, eu vou bater aqui primeiro e depois vou lá, é um lugar perfeito, ó, por enquanto só um, mais aí, mais, Olha, nossa, que peixe grande, cara, olha isso, Nossa, que peixe grande, uma piracajuba gigante, nossa, tubarana gigante, cara, olha, a vara, olha que tamanho essa tubarana, meu Deus, uma piracajuba, muito grande, cara, olha, se eu vou tirar, não, olha, tubarana, sai de lá se eu tiro a cajuba e tubarana, meu Deus do céu, que tubarana grande, olha o tamanho dessa tubarana, eita louco, olha, que tubarana caprichada de grande, olha, olha, que linda, olha isso aqui, olha o tamanho dessa bicha, olha, ah, gente, perdoe minha delicadeza, mas é grande, hein, e eu tô nem aí, se alguém vai me criticar, porque eu vou soltar, eu quero as espécies preservadas, vou tirar ela aqui, quase que toro castor no dentro, bicho, que fisgado gostoso, soltinha, soltinha, eu tô nem aí, e se vai me criticar, eu não tô nem aí, mas que ela vai pra vida, ela vai, ó, coisa mais linda, ai, ai, bicho, Ana linda, vai pra ser preservado comigo, eu. . . . Vamos lá. 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 Go. Vem lá. Ai. Conseguindo o que eu quero. As iscas. Mais uma isca. Top. Ó. Só graúda. E agora tá arrumada aqui de novo. Eu quero que aquele peixe volta. E aqui pra cima, eu quero pegar outra Deixa a vara armada aí, depois eu descer batendo com ela E aí pessoal, tô na luta aqui, tem um peixe beliscando Não consegui pegar lambari suficiente ainda Pra baixo aqui já não dá pra ir mais, tem umas abelhas bravas da bexiga Que pegou aí uma vez, sem os meninos, tem até o vídeo aí Foi umas 50 ferroada no capricho Um dia pra não esquecer mais nunca E é um poço bonito aqui, ó Mas cheio de pau Lambari, meu filho, com um bote dourado desse, não vem um Difícil pegar aí O que é isso? O negócio é ir em uma lagoa e pegar os lambari mesmo O ruim é que não tem minhoca Se você já pegar dois lambarizão já dava Mas tá bom, tá pegando, fácil Vamos pescamar um pouco aí Se der não, se der bem, se não der bem Tchau Tchau Tchau